Ajudar a concretizar este programa do Reabilitar como Regra são também as medidas que foram aprovadas no Orçamento de Estado, nomeadamente no Estatuto dos Benefícios Fiscais, de modo, no fundo, a reiterar e a continuar a incentivar a preferência pela reabilitação. Mantém-se as isenções de IMI por três anos, isenção de IMT na transmissão dos imóveis desde que o adquirente inicie obras de reabilitação no parado de três anos, isenção de IMT na venda desde que o imóvel se destine a arrendamento para habitação permanente ou quando localizado em área de reabilitação urbana ou também se destina à habitação própria permanente. Portanto, isto para dizer que o legislador, o governo, quer muito continuar a incentivar a reabilitação de edifícios, quer que isto aconteça de forma segura, com qualidade, cumprindo normas técnicas e melhorando, e no fundo, cumprindo os princípios que vêm plasmados neste regime da proteção do edificado, da segurança dos edifícios, da eficiência energética, etc.